Discutir o ensino da língua materna, da língua estrangeira, leitura e literatura, tanto para a educação básica quanto para a superior. Bom, para isso, o curso de letras aqui da UPF promove simultaneamente três seminários. São eventos já tradicionais na universidade e que aproximam professores da rede pública e particular, estudantes e também professores aqui da UPF. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, professora Patrícia Valério, também da comissão organizadora destes eventos. Professora, seja muito bem-vinda à UPF TV. Que seminários são esses e que são tão importantes porque tratam daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve? Certo, Thais. Como tu disseste, são três eventos bem importantes e tradicionais do curso. que acontecem pela primeira vez de modo simultâneo. Um deles é o sétimo Seminário Nacional de Língua e Literatura e, dessa vez, primeiro internacional, porque temos convidados estrangeiros. É um evento que, tradicionalmente, era promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras. E os famosos CL Selme, que são eventos que já contam com quase 20 anos de edição, mais tradicional do curso de letras. Dessa vez, então, eles vão acontecer de forma integrada, né? Reunindo, então, alunos, estudantes, professores, tanto da educação básica quanto do ensino superior. O que é importante se falar, nesse momento, no que se refere ao uso e ao ensino da língua materna? O que tem de novo aí para se dizer? É, acho que nós estamos vivendo um momento muito próspero, né, para discutir língua materna, né? Nós estamos aí com uma base nacional comum curricular, bastante desafiadora, ainda não aprovada do ensino médio. Então, pesquisadores importantes da área discutirão temas que, certamente, vão contribuir para ajudar os professores lá na sala de aula, na educação básica e também no ensino superior, os que preparam professores a pensar melhor nesse ensino de língua para esses novos tempos, né, que são bem desafiadores. Esses novos tempos incluem também redes sociais, professora? O que que se... como é que se pode relacionar esses assuntos? Certamente, estamos vivendo um período de muita polêmica, né? Inclusive, um dos autores é autor de uma obra bastante polêmica, que é este Diário de Cadeia. Eu vou aproveitar para pegar o livro aqui. É um Diário de Cadeia do Eduardo Cunha. Na verdade, o autor sofreu, inclusive, alguns problemas judiciais, né, porque, obviamente, é um pseudônimo, né, que ele usa sem autorização do político, né, no momento, mas não teve maiores problemas porque a obra está à disposição para a leitura e é uma obra interessantíssima, né, para a gente pensar nesses problemas da atualidade e como isso repercute através da língua. Bom... E também da literatura. Esta obra sendo discutida aqui entre as várias atividades programadas. Bom, professora, o que mais esta programação dos seminários vai contemplar? O que mais que você pode destacar para a gente? Nós estamos felizes com a inscrição de mais de 230 trabalhos, de participantes de todo o Brasil, pesquisadores de língua, de literatura, de língua estrangeira, que vão estar aqui discutindo suas pesquisas com todos os interessados, não apenas professores, mas a comunidade em geral, né, que tiver interesse em discutir, aprofundar essas questões, sinta-se convidada, as inscrições ainda têm algumas vagas. Bom, é só entrar no portal da universidade e aí é bem fácil de localizar as informações sobre o evento. Isso, ou na página do curso de letras, né, e do programa de pós-graduação em letras, ppgl barra, perdão, upf barra ppgl. Qualquer coisa você pode entrar também no upf.br e aí você consegue as informações. Professora, muito obrigada, sucesso com estes seminários. Nós que agradecemos. Obrigada.